A partir de hoje, farmácias poderão oferecer exames de análise clínica sem precisar enviar para os laboratórios. Essa mudança foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, testes de dengue, colesterol, malária, hepatite e também entre outros. Para entender, de fato, como vai funcionar esses testes, eu vou conversar agora com a farmacêutica e também coordenadora do Departamento Regulatório da Associação Brasileira de Comércio Farmacêutico, Bethânia Alain. Ela que já vai aparecer aqui no meu telão. Então, Bethânia, é um prazer te receber aqui. Uma ótima noite. Seja bem-vinda. Olá, boa noite. Obrigada. Bethânia, quando a gente olha para esses exames, eu acho que quem está em casa nesse momento precisa, inclusive, aguardar essa fase de adaptação para essas farmácias, porque são mais de 40, né? Há uma gama que ainda precisa ser atendida e entrar nessa fase também de adaptação para conseguir fazer os exames da melhor forma possível. A gente tem um tempo de espera para isso? As farmácias, a legislação começou a vigorar hoje, no dia 1º de agosto, e as farmácias e os estabelecimentos que estão contemplados dentro da RDC 786 terão 180 dias para adequação de acordo com a legislação. Na verdade, essa legislação é uma legislação tratada para os laboratórios, né? E as farmácias foram contempladas como estabelecimento de tipo 1 e poderão realizar exames de menor complexidade, né? Geralmente, os testes rápidos, que dão resultado na hora e que sejam utilizados como triagem e não como diagnóstico, apenas como uma parte, né? Desse acompanhamento desse paciente, onde o farmacêutico vai realizar o exame e também fazer a orientação necessária de acordo com o resultado apurado. Betânia, esse ponto é importante, eu vou aproveitar e pegar esse gancho seu. Na realização desses exames, a gente está falando de um farmacêutico que vai ser o responsável por atender essas pessoas. A gente sabe que muitas vezes, eu, por exemplo, quando já fiz testes da Covid, a gente vê uma movimentação, às vezes nem sempre o principal farmacêutico, ele está disponível para a realização do teste rápido ali para a Covid. Nesse caso, para esses exames, é um profissional capacitado para a realização de todos eles? Todos os exames realizados em farmácias e drogarias que possuem a estrutura e licenciamento, a autorização pela vigilância sanitária do município para a realização desses exames, todos os exames são realizados pelos farmacêuticos. Apenas profissional de nível superior, habilitado e capacitado para realizar esse tipo de exame. Betânia, quando a gente olha para o que vai ser coletado ali, a gente está falando dessa gama, se não me engano são 47, se for um número a mais, por favor, me corrija. Esses exames, todos eles terão os resultados saindo imediatamente, é o famoso teste rápido, sem a necessidade de ser encaminhado para um outro laboratório, ou algum dentro dessa listagem que foge dessa regra? É bem interessante a pergunta, né? Porque quando se fala do material biológico primário, nós estamos falando de secreções e fluidos corporais, né? E geralmente os pacientes podem pensar, nossa, a farmácia vai começar a manipular fezes, urina. Alguns exames utilizam a urina, como no caso do teste de gravidez, né? A gente não tem nenhum teste ainda que utilize as fezes, mas no geral o resultado, a triagem, ela é feita com sangue capilar, né? É um furinho no dedo. Não vamos ter na farmácia coleta de sangue venoso, todos aqueles procedimentos que há necessidade de manipulação da amostra, como no caso de laboratórios. Então, essas amostras, elas não vão ser enviadas para o laboratório, elas vão ser colhidas, realizados os exames na farmácia, conforme está passando, né? Tem a amostra, coloca no cassete, coloca o reagente, e vai ter um resultado positivo ou negativo, ou de acordo, né, com o tipo de exame, o resultado com se vai ter diabetes, se não. E aí, nesse sentido, é só essa parte que vai ser feita na farmácia. Betânia, um ponto importante também nessas avaliações, muitos dos exames, os resultados deles, fazem parte de levantamentos que são nacionais. A gente olha para dengue, também infecções, casos de HIV. A farmácia, automaticamente, ela tem essa necessidade, vai ter que passar para o Ministério da Saúde, para que esses dados e esses casos também sejam contabilizados? Esses exames, né, nós temos vários exames, você perguntou em relação ao quantitativo, existe uma grande variedade de exames que podem diagnosticar doenças transmissíveis sexualmente, doenças transmissíveis por vírus e doenças transmitidas também por mosquitos, né, como dengue, chikungunya e febre amarela, malária. E todas as doenças que há necessidade da notificação compulsória, os resultados serão transmitidos, sim, para o Ministério da Saúde, para que se possa fazer todo um diagnóstico, né, toda uma triagem epidemiológica da região, da farmácia, do município, da farmácia, assim, juntamente com os resultados apurados nas redes públicas. Mitânia, quando a gente olha para essa possibilidade de até a farmácia fazer seu exame, há também alguma diretriz em relação aos valores que são cobrados, eles precisam fazer parte de algum parâmetro para que também não fujam, a gente encontre valores que são diferentes em farmácias distintas, ou isso vai depender muito de cada estabelecimento? A questão da precificação, como nós temos uma grande variedade de fabricantes de testes, né, esses testes, eles têm que obrigatoriamente serem registrados junto à Anvisa, então existe sim uma variedade de fornecedores e com certeza as farmácias vão ter uma possibilidade de fazer um preço mais em conta para o seu cliente, né, e o que distingue não é só a questão do preço, né, mas é a questão do atendimento, do serviço realizado pelo farmacêutico, pela assistência farmacêutica prestada e a questão do encaminhamento correto. para que esse paciente possa dar continuidade, né, ao tratamento ou aderir o tratamento que seja necessário. Betânia, eu imagino que uma medida como essa, eu estava acompanhando também um especialista debatendo esse assunto, e ele disse que o grande resultado dessa autorização agora feita pela Anvisa é desafogar, de alguma forma, laboratórios, inclusive para quem tem um pouco mais de possibilidade e tem uma fila maior para fazer um exame no sistema público de saúde, é recorrer a isso. Essa também é uma variável que vocês avaliam? É uma outra forma para quem, como eu disse, eu repito aqui, tem um pouco mais de recurso, conseguir ter outras alternativas? Com certeza, né, a farmácia desde 2013, ela é reconhecida pela Lei 13.021 como um estabelecimento de saúde. E nós tínhamos alguns impasses em relação a essas autorizações para realizações dos testes, né, junto à Anvisa. E depois que veio a pandemia e que as farmácias começaram a realizar os testes de COVID, amplificou, né, a importância da farmácia como estabelecimento de saúde e sendo também, às vezes, a primeira e única oportunidade de acesso do paciente à saúde. Então, de um certo modo, isso traz à população uma facilidade para realizar esses testes, né, um acesso, até porque tem alguns municípios que o único estabelecimento de saúde é a farmácia, e com isso também desafoga a rede pública, né, e principalmente a gente espera que futuramente haja um convênio, né, do governo federal com as farmácias privadas, para que esses testes possam ser realizados também, oferecidos pelo programa Farmácia Popular. Betânia, foi um prazer recebê-la aqui para explicar um pouco para nós dessas alterações que as pessoas vão encontrar nas farmácias e também verificar se aquilo, claro, cabe para cada uma delas, entender como é o procedimento do envio desses dados através dos levantamentos e dos resultados de cada uma dessas análises. Muito obrigado. Obrigada, uma boa noite. Boa noite, até mais.